Como é que nós como adultos podemos olhar a esse nosso passado e ver que estímulos foi que eu recebi e não recebi e como somos seres humanos, começamos a ver as nossas qualidades, porque temos uma tendência muito grande de olhar defeitos e faltas. Comece a olhar as suas qualidades, o que você tem de bom, o que é bom em você, o que você faz que beneficia a si e aos outros, onde é que está faltando? Você sente que as pessoas não gostam de você? Você sente que você é menos do que alguém? É porque você ainda está comparando. Então você deixar de lado as comparações. Você é quem você é. Resultado de todas essas experiências, inclusive da ancestralidade, que faz com que você seja como você é neste momento. E perceba que é perfeito, é perfeito como é. E que ao mesmo tempo está em transferência. E que pode ser cada vez melhor. E que pode ser cada vez melhor. E quando sai? Quando erra, quando erra. Se não é aceito por um grupo, por um medo de... Que interessante. Como que eu crio causas e condições para que isso se transforme? Não como eu afundo. Não tem jeito. Eu tenho jeito. Porque eu sou ser humano. E ser humano tem infinitas possibilidades. Aprecio a sua vida. Eu tenho jeito. Eu tenho jeito. Eu tenho jeito. Eu sou ser humano. Porque eu sou ser humano. E o ser humano tem infinitas possibilidades. Eu sou humano. Eu sou humano. Eu sou humano. Tchau, tchau.